Você... Você é o Pelé? Sim, porém não. Piada interna negativa. Chatido. Pão de Pelé! Pão de Pelé! Errou! Tirou o ris... Atenção, Paulo! Resposta! Errou! Pônei! Piada interna negarém. Pega esse outro pão, põe em cima! Eu falei que... Pega esse outro pão, põe em cima! Eu falei que... Pega esse outro pão, põe em cima! Eu falei que... Atenção, Paulo! Resposta! Atenção, Paulo! Resposta! Atenção, Paulo! Resposta! Atenção, Paulo! Resposta! E vive! Está morto.